Como é a venda? 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 Como é a venda, senhoras e senhores? Como é a venda? O que tem deixe? O que tem deixe? Mãã, esse como é de hoje, esse aqui? Eu não quero comer. Mãã, eu quero comer de vando para vando. Como é de vindo? Como é que tem deixe? Essa cova aqui, mamã, é de hoje. É de hoje, essa aqui. É novo, novo mesmo, todo esse. Eu vou comer também, vamos baixar. Vamos baixar, mamã. Vamos lá, vamos lá. 10, 10, 10, 10 aqui. Como é a venda? Como é a venda? Obrigada, mamã. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hum. Tudo bem? Bem, não sei pra si, pai. Também estamos. Tudo bem, não sei pra si. Não sei pra si, pai. Não sei pra si, pai. Não sei pra si, pai. Acho que sei, pai. Esqueceu? Mas você é moçambicano? Sou moçambicano, sim. Como é que nós vamos ter certeza que você é moçambicano? Vamos falar, pai. Você é moçambicano? Sim. Então a forma de você falar, você é moçambicano? Ok. Tá já vendendo, né? Sim, estou a vender. Nesse tempo de quarentena? Quarentena. Vender coisas. Na rua. Chefe, eu não tinha o que fazer. Minha família ia andar em casa. Estava dois dias sem comer. Então eu não vi o que fazer. Então eu decidi sair pra vir vender isso. Pelo menos comprar comida pra família lá em casa. Eu tô cansado. O quê? Já passaram dois dias que não tem comida aqui dentro. Dois dias que não comemos. Em vez de morrer com essa doença que vive de coronavírus, vamos morrer de fome já. Minha mulher. Deixar vocês com fome não é minha intenção. Papá. Oi, filha. Eu já não estou a montar essa fome. Minha filha. É isso que eu tô acabando de falar com a tua mãe aqui. Eu não quero me matar vocês de fome até em casa. Não é eu que estou a precisar disso. Vamos ver. Mas o teu pai tem medo de sair pra na cidade e procurar. Eu posso ir lá. Vai me bater. Vou passar mais. É possível eu ir lá procurar e não vir com nada aqui em casa. Então eu tenho medo de ir lá na cidade. Você decidiu fazer isso aí na rua. Sim, sim. Sem máscara. Não tem máscara. Eu não tinha essa informação. Não tem informação? Você não assiste a TV Jornal? Lá ainda estamos indo no mato. Não tem TV Jornal. São vocês que saiam do mato pra ver sujar a cidade, né? Ok. Tá bem. Agora, você não tem máscara. E depois disso aqui onde você tirou ninguém... Estamos em dúvida se não se contaminou ninguém lá. Como é que é? Não contaminou ninguém isso aqui? Não, chefe. Não contaminou ninguém. Como vamos ter a certeza disso aqui? Se calhar isso aqui tá contaminado isso aqui. Hã? Ficar em casa é bom. Sem máscara. Andar na rua. Quando falamos ficar em casa é bom. Ficar em casa. Mas temos ir a andar na rua. Só tem que ficar em casa. Ficar em casa. Quem diz pra você sair na rua andar a vender coisa? Você vai piorar sem máscara. Aí, por exemplo, pode se contaminar com alguém. Depois vai contaminar a sua família. Assim, assim. Cobra, assim. Vai contaminar a sua família. Tem que andar com maiscara. Tem que andar com maiscara. Tem que andar com maiscara. Ok. Tem que andar com maiscara. 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 Você, experimentar e voltar você.